Oi, estamos aqui no Pedra do Baú, só tem amador aqui, filha! Olha cá! Aê, estamos aqui. Bom, tira aqui. Tira o quê? Uma foto. Eu vou filmar você, filha. Olha lá. Aê, unha lá em cima. Isso aí. Difícil, não é fácil não. Olha lá, o baúzinho ali. E estamos subindo o baúzão, o baú. E lá é o baúzinho. Ali. É, filha, não é fácil não o visual. Fazer uma panorâmica aqui. E aí, como é que está? Vamos embora, né? Olha lá. Uhul! Não é amador aqui não, filha! Olha cá! Vamos embora. Dá um timing aqui e vou desligar a câmera. Estamos aqui no baú e tem que subir até lá em cima ainda. Não é fácil não. Tem uns 300 metros de baú ainda para subir. Falaram que tinha só 50 centímetros. Só tem amador nesse grupo aí. É isso aí. Seu pé podia estar mais para baixo. E se não for, você não deixa a câmera rédea. Olha lá. Não, cara. Não vai descer, eu vou descer no coração. Esse é um degrau lágrido, você está vendo? Direito do jeito que vai descer, eu acho. O degrau que é mais tímido. É isso aí. Ficamos por aqui. Na cama que a gente viu, mas olha que eu vi. Tchau. 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 Tchau!